Você que está começando no RACE, sabe como são os modos de voo dele? Então se liga no vídeo aí que eu vou falar um pouco pra você aí. Então pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal aí. E hoje em dia está tendo muita gente aí que está entrando aí no mundo dos drones, né? Principalmente no RACE, que o pessoal está gostando muito aí de adrenalina, voar quer voos rápidos. Então hoje eu vou falar um pouco do que eu sei, não sei muito, o que eu sei é o que eu vou passar pra vocês. Então pessoal, são três modos de voos. Primeiro vamos começar no modo mais fácil, né? Pra quem está começando, né? Pra quem vai estar pensando em ter um RACE. Então o primeiro modo de voo se chama o modo estabilizado. Ah, o que é o modo estabilizado? É o modo, pessoal, que é o seguinte. Ele voa igual a um drone comum, né? Ele voa igual tipo um FIMI, um DJI. É um voo normal. O voo estabilizado, ele voa pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Gira, né? Mesmo você jogando o stick do controle de uma vez pra frente, ele vai pra frente. Se você jogar pra trás, ele vem pra trás. Pra um lado do mesmo jeito, pro outro lado, do mesmo jeito. Esse é o modo estabilizado. Além disso também, ele voa mais lento, né? Pra quem realmente está aprendendo a voar o RACE. E tem o modo também, o modo Horizon, né? O modo Horizon já é mais um modo um pouco avançado. Pra quem já pegou experiência no modo estabilizado, já está tirando de letra. O modo, pessoal, lembrando bem, que no RACE, ele não tem, o voo dele não fica pairando. Não fica parado no ar, igual os da DJI e dos outros drones. Se você jogar o stick do acelerador pra frente, ele vai subir. Se você descer, ele vai descer. Então, você tem que ficar dosando pra ele ficar parado. Não é igual o da DJI que você solta, ele fica paradinho, que nem em GPS, não. Bom, então vamos lá. Modo Horizon. Modo Horizon junta o modo estabilizado e o modo quimeio acrobático, né? Modo Horizon, você voa, joga o stick pra frente, dozando ele, você voa pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Girando também, subindo e descendo. Só que ele tem uma função a mais, né? É que se você, você tá aqui voando, né? Ah, saiu do modo estabilizado e foi pro modo Horizon. Se você jogar o stick de uma vez pra frente, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai girar. Ele vai girar e vai dar pirueta. Vai fazer assim. Se você fazer pra trás, do mesmo jeito. Pro lado, ele vai fazer isso do mesmo jeito. Ele vai dar pirueta. Então, quer dizer, ele, no modo Horizon, além dele ser estabilizado também, ele dá, ele faz acrobacia. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado, né? Ao dosar o acelerador, que é pra subir, né? E ir pra frente. Se você ir devagarzinho pra frente, ele vai pra frente, vai embora. Agora, se você tiver fazer de uma vez pra frente, ele vai acabar ficando assim, ó. Nessa posição. Nessa posição, se ele ficar, ele vai descer. Se você não tomar, prestar atenção, ele vai pro chão. Então, ou se você fizer de uma vez também, o stick, ele vai girar isso aqui, ó. Vai fazer a pirueta. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado no modo Horizon também. Que o modo Horizon, ele tem, né, uma certa acrobacia. Que é o que eu mais gosto de usar. É o modo Horizon. Ele fica estabilizado, né? E também, ele faz acrobacia. Por quê? Se você fizer... Ah, tô no modo Horizon, vou fazer uma pirueta. Se você jogar o stick de uma vez pra frente, ele vai fazer pirueta e vai voltar na posição que tava. Beleza. Se você jogar pra um lado, mesmo jeito. Ele vai fazer pirueta e vai voltar na posição que tava. Esse é... Então, ele pega um pouco no modo estabilizado e um pouco no modo acrobático. Se você for pra frente, ele vai pra frente. Se você for pra trás, ele vem pra trás. Mas se você jogar de uma vez, ele vai dar pirueta e vai voltar na posição que tava. Beleza? Agora, no modo Air. Modo Acro. Modo Air e Modo Acro é a mesma função. Eu já tentei várias vezes voar no modo Acro e Modo Air. Então, assim, às vezes a gente fica meio que perdido. Não sei se é falta de prática, alguma coisa assim. Mas eu me identifiquei mais com o modo Horizon. No modo Acro é o seguinte. O drone fica livre. Se você levantou o voo, se você levantou o stick e não voltar, ele vai subir. Aí você tem que voltar o stick pra ele voltar e estabilizar. Beleza? Se você der o stick pra virar pra direita, ele vai virar. Se você soltar o stick, ele não vai parar igual é no modo Estabilizado e no modo Horizon. O que acontece? Se você der o stick pra direita, ele vai embora. O stick vai voltar pro meio. E ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Se você não corrigir pra ele parar de ir pra direita, ele vai embora. Então, o que acontece? Se você der o stick pra direita, ele foi pra direita, você corrige pra ele parar. Da mesma forma, pra frente. Se você der o stick pra frente, ele vai embora. O stick vai voltar. Ele vai voltar por meio, o drone tá indo embora, pra frente. Ele não vai parar igual o estabilizado, não. Deu o stick pra frente, dá um toquinho pra trás pra ele parar, voltar. Da mesma forma, pra trás. E ele é livre. O drone fica livre na sua mão. Você fazer a acrobacia, dar pirueta, ficar de cabeça pra baixo. É o que o pessoal usa pra fazer voos freestyle, né? Então, no modo acro, ou modo air, do jeito que vocês querem falar aí, do jeito que vocês querem pronunciar. Tem isso. O drone fica livre. Deu o comando pra direita ou pra esquerda. Você deu o comando pra esquerda, deu o stick pra esquerda. O stick tá aqui. Um exemplo. O stick. Deu pra esquerda e voltou pro meio, ele tá indo embora. Se você não der um toquinho pra cá pra ele parar, ele não para, não. Aí você tem que dar um toquinho pra ele parar e depois outro toquinho pra ele voltar. Então, é mais difícil, né? Tem gente aí que tem a mais facilidade de voar no acro, né? já pega o drone, o drone race, já vai aí pro modo acro pra pra voar, fazer as manobras e tudo. Tem gente que já pega o simulador, já treina bastante no simulador, no modo acro, né? No modo air. E aí voa, beleza. Eu, particularmente, eu nunca peguei simulador, né? Pra fazer esse tipo de voo, não. Então, é isso aí, pessoal. A dica aí de hoje, né? O vídeo de hoje é pra falar sobre os módulos. Então, recapitulando. Modo estabilizado. É aquele módulo que você vai pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, o drone volta pro mesmo lugar. No modo Horizon. É o módulo acrobático, mais o modo estabilizado. Por exemplo, se você der comando pra direita e soltar o stick, ele vai parar. Se você der comando pra esquerda e soltar o stick, ele vai parar. Se você der comando muito forte, ele vai fazer pirueta. Se você der comando pro outro lado, ele vai voltar pro outro lado. Da mesma forma, pra frente e pra trás. No modo Horizon, também dá pra fazer acrobacias. É, voos freestyle. É o que eu faço. Eu só gosto de voar no modo Horizon. e já no modo Air, que é o modo acro, né, o pessoal fala, o drone fica livre. Se você der comando pra direita, ele vai pra direita. Se você não voltar o stick, ele vai embora. Tá indo embora. Aí você tem que corrigir pra ele parar e voltar novamente. Então, se você der comando pra frente e o stick voltar, ele vai embora pra frente. Você tem que dar um toquinho pra trás pra ele parar. Então, assim, falta, tem que treinar bastante aí pra vocês não ter muita dificuldade pra voar. Então, assim, eu falei um pouco, né, dos modos. Não sou especialista em race. Eu gosto de voar os race, né, mas, assim, o que eu sei, né, eu tô passando pra vocês. Hoje eu tô vendo aí que tem muita gente aí que tá partindo aí pros drone race, pros TBS. Então, é uma dica aí pra vocês aí, né, os modos de voo pra que vocês não cometam erros, não caia, assim, ah, eu não sabia que tinha que fazer isso, ah, eu não sabia. Então, eu tô passando pra vocês como são os modos de voo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o joinha aí, deixa o like, deixa os comentários aí. pra quem não é inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço, bons voos aí.